A CIDADE NO BRASIL Te ajoelha aí e pede desculpa Te ajoelha aí e pede desculpa Te ajoelha e pede desculpa Fala o que tu pediu agora no vídeo lá de manhã Fala aí, desculpa Peço desculpa para a Evoxy Porque eu errei Tenho a maior admiração e carinho por esse time Quem te mandou fazer esse vídeo aí? Levante agora, levante Eu vou te fazer pergunta e só responde Quem te mandou, quanto te deram? Quanto me deram? 15 reais Quem te mandou? Júnior e bola Júnior e bola, pra mim vocês são dois comédia O que vocês não tiveram coragem de fazer Eu vou fazer Esse lixo que é o time de vocês Se vocês não deram para os caras jogar Ninguém vai jogar no time de vocês O time de vocês só é peia É assim que se rasga Não manda o cara fazer não É assim que se rasga Sai aqui Altas peias Tira o short Tira o short Tira o short Fechou Fechou Se vocês tiverem o coragem de fazer Bola e Júnior Eu tenho Eu tenho Tá aqui Tá aqui Eu rasgo essa imundícia de vocês aqui Tira o short Tira o short Tira o short